Olá, aluno! Nessa aula vamos abordar o conceito de placa mistrata e aproveitaremos para revisar os conceitos de herança e subscrito de neta. Para isso, vamos retomar nosso exemplo de contas bancárias. Vamos supor, nesse momento, que o nosso banco tem dois tipos de contas. Uma conta especial e uma conta comum. Então, todos esses dois tipos de contas teriam como atributos o número da conta, o nome do titular e o saldo. Então, quando vimos na última aula o conceito de herança, o que nós vamos fazer? Vamos criar uma classe conta genérica que vai encapsular essas características que estão comuns a todas as contas. Assim, criamos aqui a nossa classe conta genérica que tem o número, o nome do titular, o saldo, dois consultores, um que recebe os três parâmetros, outro que recebe apenas o número e nome. Esse método que nós já vimos na nossa última aula. Criamos aqui, então, um método depositar, que é um método que vai ser utilizado para aumentar o saldo da conta. Método, método, get e set para número, nome do titular e um get para saldo para obter o saldo. Note que não fizemos um set para saldo porque acreditamos que o saldo será manipulado apenas pelos métodos. Depositar, aumentando o saldo e sacar, subterrindo o saldo. Pois bem, isso aqui que está na classe conta genérica é tudo o que é comum a todas as contas. Mas, como dissemos, nós temos dois tipos de conta em nosso banco, a conta comum e a conta especial. A diferença entre as duas será justamente a forma de efetuar o saco. Então, temos aqui o código da nossa classe conta comum. Note que ela simplesmente herda de conta genérica, não tem nenhum atributo além do que havia em conta genérica. E tem apenas os dois construtores que simplesmente repassam os atributos à superclasse. E a classe conta especial, ela tem um atributo a mais que é o limite. O que é esse limite? Esse limite quer dizer que o cliente tem esse limite de crédito. Ou seja, mesmo não tendo saldo, ele pode fazer sacos de um valor até esse limite. E temos aqui os métodos GET e SETLIMIT. Beleza. Então, nós temos a classe conta genérica que pega tudo o que é comum das duas contas. E as classes conta especial e conta comum são, de fato, os dois tipos de contas que eu tenho no meu banco. Qual o problema disso? O problema é que a minha intenção ao fazer o sistema é que o usuário sempre tem que escolher um tipo de conta. Entre conta especial ou conta comum. Ou seja, não é aceitável para mim que se possa instanciar uma classe conta genérica. Então, se eu vier aqui, por exemplo, num programa principal qualquer e fizer uma variável do tipo conta genérica. Conta genérica ser igual a mil conta genérica. que recebe, vou colocar aqui a conta número 1. E vou colocar como titular o João. Você vai ver que se eu compilar, se eu chegar aqui agora e mandar compilar o meu sistema, ele vai compilar com sucesso. Construir com sucesso. Então, não vai dar erro nenhum. Ou seja, apesar de eu ter dois tipos de conta no meu banco, que são especial e é comum. Não existir o tipo conta genérica. Essa classe conta genérica foi feita apenas para simplificar meu trabalho e eu não ficar repetindo todos os atributos nas duas classes. Eu consigo instanciar uma classe conta genérica. Para transpor esse problema, nós vamos usar um conceito aprendido nessa aula, que é o conceito de classe abstrata. Para que serve uma classe abstrata? Uma classe abstrata serve para fazer exatamente o que nós estamos querendo fazer aqui com a classe conta genérica. Você cria uma classe que vai servir para encapsular tudo o que é comum entre as demais classes da hierarquia, porém, você não quer permitir que essa classe seja instanciada. Então, basta que eu coloque aqui a palavra-chave abstract. Então, public abstract class conta genérica. Pronto. A partir desse momento, minha classe conta genérica é uma classe abstrata. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ela vai servir simplesmente como uma superclasse base para outras classes, mas que ela não pode ser instanciada. Note que se eu voltar aqui no meu programa principal, que eu dava um mil conta genérica e funcionava até segundos atrás, agora já me aparece um erro. Note que o erro diz que a classe conta genérica é abstrata, logo não pode ser instanciada. Ou seja, a partir desse momento, eu não posso dar um mil conta genérica. Por exemplo, eu posso continuar até mesmo criando a variável do tipo de conta genérica, mas na hora de instanciar, eu vou ter que instanciar ou uma conta comum, por exemplo. Note que aí não dá erro. Ou vou ter que instanciar como uma conta especial. Só que para instanciar como conta especial, tem que também passar o limite da conta. A gente pode notar que o consultor de conta especial pede o número da conta com o nome do titular do limite. Então, a partir desse momento, eu não posso dar mais mil em conta genérica. Volto a afirmar. Note que você pode criar, sim, uma variável do tipo conta genérica. Uma variável do tipo conta genérica, ela pode receber tanto uma instância de conta especial, quanto uma instância de conta comum. Porque uma instância de conta especial é, em última instância, uma instância indireta de conta genérica. O que não pode acontecer é eu chegar e tentar instanciar diretamente a classe de conta genérica. Por quê? Porque agora ela é uma classe abstrata. Então, só recapitulando, classe abstrata é um conceito que serve para criar classes que vão encapsular atributos e métodos que serão comuns a várias subclasses, porém, você não permite que essa classe seja instanciada. No nosso exemplo, nós temos um banco onde só existem dois tipos de conta, conta especial e conta clínica. Só que essas duas contas têm vários atributos iguais, vários métodos iguais. Então, o que fizemos? Criamos a classe conta genérica para encapsular essas coisas iguais, mas nós não queremos deixar que essa classe seja instanciada, porque no nosso banco não existe uma conta genérica, existe simplesmente conta especial e conta comum. Para isso, colocamos a classe conta genérica como abstrata. Entendido o conceito de classe abstrata, vamos então ao conceito de método abstrato. O método abstrato, ele é definido quando nós queremos obrigar todas as subclasses de uma determinada classe a implementar esse método. Aqui no nosso exemplo, nós vimos que na classe conta genérica, nós fizemos um método depositar. Por quê? Esse método vai ser igual para qualquer tipo de conta. Ele vai receber um valor e vai acrescer esse valor ao saldo. Porém, o método sacar não foi implementado aqui. Por que ele não foi implementado? Porque ele é diferente da conta especial para a conta comum. Então, vamos começar implementando o método sacar na conta comum. Como que seria esse método sacar na conta comum? Vou fazer um método aqui público. Que vai retornar um boolean. Por que um boolean? Ele vai tentar efetuar um saque. Se esse saque puder ser efetuado, vai ser feito. E vai retornar truco. Se não, vai retornar falso. Então, ele vai receber o valor a ser sacado, que é do tipo double. E vai retornar um booleano falando se o saque foi efetuado ou não. Então, como a conta é comum, eu só posso deixar o usuário sacar um valor que seja menor ou igual ao seu saldo. Então, se o valor for menor ou igual ao saldo, o que eu vou fazer? Eu vou atualizar o saldo. Então, o saldo dele vai ser igual ao que já tinha em saldo, menos esse valor que ele sacou. E vou retornar truco. Avisando que o saque vai ser todo o sucesso. Agora, se ele não conseguir fazer isso, eu vou simplesmente retornar falso. Ou seja, se o valor que o indivíduo estiver tentando sacar não for menor ou igual ao saldo, eu retorno falso. Então, resolvido aqui o método sacar da minha conta comum. Então, qual o problema que eu tenho com isso? O problema que eu tenho com isso é, na minha conta comum, eu já fiz o método sacar. Mas, na minha conta especial, eu ainda não fiz. E note que não tem erro nenhum sinalizando que na minha conta especial está faltando o método sacar. A solução para isso seria eu definir o método sacar na conta genérica. Mas eu não tenho uma forma genérica de sacar. A forma de sacar depende do tipo de conta. Então, para isso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou definir um método abstrato aqui na conta genérica sacar. E aí nós vamos ver que vai passar daí na conta especial. Então, vamos lá. O método sacar é um método público. Que retorna um boole. Tem um nome sacar. E recebe como parâmetro um double, que é o valor. O método abstrato, ele não tem cor. Então, vem com ponto de erro logo em seguida. E aqui, entre o public e o boole, eu coloco a palavra de carta abstrato. Então, quando eu faço isso, eu estou dizendo para a Java que a minha classe conta genérica tem um método sacar que não tem cor. Ou seja, todo mundo que herdar dessa classe conta genérica, ela vai precisar implementar um método sacar. E eu não implementei esse método aqui porque cada um vai ter uma forma diferente de implementá-lo. Note que na hora que eu salvei, já apareceu um erro aqui na classe conta especial, mas não apareceu um erro aqui na classe conta comum. Por quê? Porque na classe conta comum, eu já implementei um método sacar que segue exatamente aquela assinatura de retornar o booleano e receber um valor como parâmetro, não um double como parâmetro de entrada. Já a classe conta especial começa a ter um erro. Aí, quando eu olho aqui o erro, a classe conta especial não é abstrata e não sobrescreve o método sacar da classe conta genérica. O que Java está me dizendo com isso? Com isso, Java quer dizer que eu tenho duas opções. Como a classe conta especial herda de conta genérica e há um método sacar na classe conta genérica que é abstrato, ou eu implemento o método sacar aqui dentro dessa classe conta especial, ou então eu transformo a minha classe conta especial em abstrato. Então, por exemplo, uma solução que eu sei, seria eu chegar aqui e falar publica abstrata class conta especial. Pronto. E não me dá mais o erro. Só que qual o problema? Se eu faço isso, a partir desse momento, eu não posso mais instanciar conta especial, ou seja, eu não posso ter instância direta de conta especial, o que para mim é um problema, já que no meu banco eu tenho dois tipos de conta, conta especial e conta genérica. Então, apesar disso aqui acabar com o erro, não resolve o meu problema. Ok? Então, para resolver esse problema, o que eu tenho que fazer é criar na minha classe conta especial um método sacar e siga essa assinatura e implemente a regra de saque da conta especial. Então, eu posso usar aqui, o próprio recurso do NetBeans, se eu clicar aqui, ele vai colocar lá o corpo de todos os métodos abstratos que eu preciso implementar. No nosso caso, hoje é apenas um. Vamos ver. Cliquei ali. Aqui está. Ele já cria o corpo aqui para mim, do método sacar, só que com uma chamada, né, para um tratamento de exceção. Como eu tirasse de chamada de tratamento de exceção, não é, que não será discutido, né, nesse tutorial, tratamento de exceção, não é foco desse tutorial. E vou implementar aqui a regra do método sacar para a conta especial. Ora, na conta especial, o camarada pode sacar até o saldo dele mais o limite. Então, eu vou verificar se o valor que ele quer sacar for menor ou igual ao saldo que ele tem mais o limite que ele tem, então, eu vou permitir o saque. Como que eu permito o saque, eu vou pegar e vou diminuir do saldo dele o valor que ele está sacando. Então, esse saldo menos valor. E vou retornar para o avisando que o saque foi efetuado de sucesso. Agora, se não, ou seja, se o valor não for menor que a sombra do saldo mais o limite, eu simplesmente retorno falso falando que não foi possível efetuar o saque. Então, note, a partir desse momento, a minha classe conta especial não tem mais erro. A classe conta comum não chegou a dar erro porque quando nós definimos que conta genética teria um método do adustrado sacar, a classe conta comum já tinha esse método implementado. Então, vamos voltar aqui ao nosso programa principal. Note que tem erro porque a gente está tentando instanciar a classe conta genérica. vamos fazer aqui mil contas, por exemplo, conta genérica igual a mil contas comum. Vamos fazer um depósito, por exemplo, na minha conta de cem reais e vamos tentar imprimir na tela o saldo. então, vou dar aqui um system alt, printlm, saldo. Note aquela velha estratégia, que ele tem uma feitinha, de simplesmente colocar s alt e apertar tab que ele já complementa tudo para você. Você não precisa estar digitando system, control alt, printlm. eu vou imprimir então saldo dois pontos mais o valor do saldo. Então, c.get saldo. Depois, eu vou tentar fazer um saque. Então, eu vou tentar fazer um saque de 200 reais e você vai ver que não vai dar certo. c. sacar 200. Opa! c. 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 o valor de 200. Se isso aí acontecer, então, eu vou dar uma mensagem na tela de saque efetuado. Se não, eu vou dar uma mensagem na tela de saque não efetuado. Não efetuado. Vamos rodar o nosso programa e ver o que acontece. Está aqui, ó. Eu fiz um depósito de 100, imprimi o saldo, está aqui, saldo 100. Depois, eu tentei sacar 200, apareceu o saque não efetuado. Se eu simplesmente mudar aqui de conta comum para conta especial e vou colocar um limite nessa conta de 200 reais. Vamos só avaliar aqui. O meu limite é 200, eu saquei. Eu depositei mais 100, então, eu tenho 100 de saldo, mais um limite de 200, então, eu posso sacar até 300. Quando eu tentar sacar 200, então, agora, ele vai falar que o saque foi efetuado. Um sucesso. Então, eu dou aqui F6, está lá, saldo de 100, e depois saque efetuado. Na verdade, efetudo, porque eu errei na digitação, aqui na classe conta especial, não, não, aqui na classe tutorial, está, saque efetudo, seria efetuado. Mas, enfim, tirando esse pequeno erro de digitação, o que nós vimos? nós vimos nesse tutorial primeiro o conceito de classe abstrata. Para que serve o conceito de classe abstrata? Para a gente criar uma classe que encapsule atributos comuns a várias outras subclasses de forma que essa classe não possa ser distanciada. Então, a nossa classe de conta genérica encapsula os atributos números, nome, titular e saldo de todos os métodos que elas têm em comum, que as classes de conta especial e conta comum têm em comum, mas não pode ser distanciada porque é abstrato. Por que eu quis fazer isso? Pelo simples fato de no meu banco ter duas tipos de conta especial e conta comum. Não existe conta genérica no meu banco. Essa classe conta genérica foi só um artifício meu em conta programador para não ter que repetir em conta especial e conta comum todos aqueles atributos que seriam comuns às duas. Por conta disso, você pode notar que aqui no meu programa principal se eu tentar instanciar uma conta genérica ele me dá um erro falando que é claro se a conta é abstrata. Além disso, apesar de não haver uma forma padrão de fazer o saco de conta, cada conta especial verifica o valor máximo que o cara pode sacar é o saldo mais o limite. Já a conta comum é apenas o saldo. Então, não há uma forma padrão de efetuar saco. Mas eu tenho como obrigar minhas duas classes ou qualquer classe que venha herdar dessa tenha um método sacar. A forma de obrigar isso é criando um método sacar na minha classe conta genérica abstrato. Um método abstrato ele define apenas a assinatura do método ou seja ele define o valor de retorno desse método e os parâmetros que esse método recebe por entrada e não tem corpo. Então, a partir do momento que eu defini esse método aqui passou a dar erro nas minhas duas classes. Esse erro só deixou de existir depois que eu implementei nas classes o método sacar. Então, a partir desse momento quando eu instancio aqui uma classe qualquer basta eu chamar o método sacar que aí por uma questão de polimorfismo que nós já vimos na aula anterior o Java sabe exatamente qual método chamar. Note que o tipo da nossa variável continua sendo conta genérica e eu posso instanciar tanto uma conta comum quanto uma conta especial e alocar a esse tipo. Mas eu poderia também por exemplo colocar a minha variável do tipo conta comum e instanciar uma conta comum vai acontecer o sistema o programa vai rodar normalmente e note a mesma coisa. O que não pode acontecer é por exemplo fazer uma variável tipo conta genérica e instanciar uma or desculpa uma variável do tipo conta especial e instanciar uma conta genérica por quê? Uma conta comum porque uma conta comum não é um tipo de conta especial mas uma conta comum é um tipo de conta genérica então se eu crio a variável do tipo conta genérica eu posso instanciar uma conta comum como conta especial e isso nós vimos lá quando nós estudamos também polimorfismo e heranças nós estamos recatando bem então é isso espero que tenham ficado mais claro esses dois importantes conceitos de orientação a objetos que são o conceito de classe abstrata e de método abstrato até a próxima a próxima